Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje um homem suspeito de matar um vendedor ambulante. O crime foi no início do ano passado. Arnali Sompinho de Moraes, mais conhecido como Arnaldinho, foi preso na última sexta-feira na casa da mãe dele, no Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Ele é suspeito de matar o vendedor ambulante Raifrão Uxô dos Santos, de 28 anos, em fevereiro do ano passado, no Zumbi. Foi possível encontrar, através do depoimento dela, o menor, o Piu Piu, que também nos revelou como os fatos aconteceram. Descreveu, inclusive, a mecânica, quem que deu o primeiro golpe, quem atuou com o gargalo, quem atuou com o pedaço de pau. Então, de modo que não há dúvidas em relação à participação dele. Uma jovem chamada Luana Mendonça, em um adolescente de 17 anos, também tem envolvimento no crime. E já estão presos desde o ano passado. O trio chegou em um bar para comprar bebida alcoólica, quando Raifrão fingiu que ia sacar uma arma de fogo contra os três. Foi então que Luana pegou uma garrafa de vidro e atingiu a cabeça da vítima, enquanto Arnaldinho, com um pedaço de madeira, agrediu Raifrão até a morte. Ele negou a participação no assassinato e disse ainda que o irmão era um dos envolvidos. Agora vamos investigar, tal como alega esse autor, a participação do irmão dele. Apesar de não acreditarmos, vamos aprofundar um pouco mais nesse sentido. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira em um córrego na rua Letícia, no Nova Vitória, zona leste da cidade. Segundo a polícia, o motorista William da Cruz Tavares, de 30 anos, foi atingindo três vezes na cabeça. Moradores da região disseram que ouviram alguns tiros, mas como a área é de risco, ninguém saiu para ver o que estava acontecendo. A polícia investiga o caso. Em Parintins, um ex-presidiário é preso, suspeito de assassinato. O crime ocorreu no sábado à noite, na saída de um clube na Rua Larga do bairro da União, zona sul da cidade, onde estava sendo realizada uma festa de forró. Raílson Vasconcelos Fonseca, 21 anos, foi atingido com uma facada no coração, desferida pelo ex-presidiário Vanderson Vieira Cardoso, 25 anos, o Vandinho. Ele contou ao jornal em tempo que não tinha intenção de matar Raílson. Foi dar uma volta, quando eu ia voltando para casa, eles me cercaram lá, no final que eu ia embora, eles me cercaram lá, só para me defender mesmo. Primeiramente colocaram o nome de um cidadão, mas nós levantamos e os colegas deles relataram que quem matou foi o Vandinho. Raílson Vasconcelos Fonseca chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Vanderson Vieira Cardoso tinha um mandado de prisão contra a sua pessoa, expedido no ano passado pela vara de execuções criminais da comarca de Parintins. Agora à tarde, ele foi transferido da delegacia de polícia para o presídio local. Há menos de 20 dias para o carnaval, as vendas de adereços e fantasias ainda estão abaixo da expectativa dos lojistas. Frateleiras abastecidas e fantasias para todos os gostos, mas o movimento ainda é tímido nessa loja no centro da cidade. Nós temos preço para todos os bolsos, inclusive também os descontinhos a gente sempre dá para agradar o cliente. Eu estou preparada e eu acho que o comerciante, ele tem que ser otimista nessa hora. Mesmo assim, tem folhão que quer brincar o carnaval fazendo economia. É sempre bom economizar, né? Eu estou à procura de alguma coisa que me agrade, mas que eu não prefiro também gastar tanto. Lênia está pechinchando e encontrou máscara de 15 reais para montar a fantasia. Estão tentando economizar o máximo possível, mas, por exemplo, eu estou aqui tentando comprar um acessório para levar para o carnaval, mas eu estou pesquisando, então a gente tem que pesquisar, né? Para ver onde encontra o preço mais barato e algo que seja bem econômico. Desde dezembro, esta loja na zona centro-sul antecipou o estoque e investiu em confetes, chapéus, serpentinas e fantasias. A gente investe muito em fantasias, acessórios para criança, adulto, fantasias de tudo quanto é tema. A gente tem muito do pirata, Homem-Aranha, Capitão América, as pessoas procuram muito. As fantasias em alta são as de super-heróis. A mais em conta é a do Hulk, enquanto que a mais pedida é essa de pirata. Sai por 465 reais. Com ou sem crise, os foliões querem mesmo é pular o carnaval. A Arena da Amazônia vai passar por reforma antes dos Jogos Olímpicos. Os vestiários vão ser ampliados e o gramado recuperado. Também foi anunciada hoje a realização de um quadrangular entre times do Pará e do Amazonas, previsto para depois do carnaval. A reforma atende uma determinação do Comitê Olímpico Internacional. A Arena da Amazônia vai receber seis Jogos do Torneio Olímpico de Futebol. Um deles terá a Seleção Brasileira Feminina. Nós vamos adequá-lo. Nós já solicitamos da CEINFRA um projeto para que o governo do Estado, a partir de março, comece a reforma, adequação e modernização desse espaço para atender as rodadas duplas do Torneio Olímpico de Futebol. As obras iniciam no mês de março e estão previstas para terminar em maio. O valor não foi divulgado. Outra exigência do COE foi a instalação de postos médicos dentro da Praça Esportiva da Arena, além da ampliação do estacionamento no entorno do estádio. Existe a estrutura destinada a dois grandes postos médicos na Arena, um no nível mais baixo e o outro no nível superior, onde também serão apenas adequações. A Arena da Amazônia fechou 2015 com um déficit de 8 milhões de reais. Para não repetir a mesma coisa, em 2016, a nova gestão quer realizar mais jogos de clubes de fora e também da região. Tem equipes nossas, como o Princesa Solimões, o Nacional e o Faxe, que estão envolvidos em campeonatos nacionais, que provavelmente farão amistosos aqui. Outro problema é o gramado, que sofreu uma infestação de lagartas em novembro do ano passado. Mas a empresa responsável garante que o estádio estará pronto para receber jogos oficiais. O que a gente precisa melhorar no gramado hoje, que já está bom, mas que pode ser melhorado ainda mais, é apenas o aspecto visual. Em termos de condição de piso para jogo, já está 100%. Os centros de treinamento Colina e Carlos Amite também devem passar por reformas. Depois do carnaval, a CEGEL articula um quadrangular de jogos entre Paissandu, Remo, Fast Club e Nacional. O torneio é um evento teste para os Jogos Olímpicos em agosto. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou o Gol, que vai ser mais legal. E você, eu sou o Boletim Tempo.